TV Municipal marcando presença aqui no campo do Seropédica, no estádio de Alfonso Américo de Nascimento. Jogos festivos em comemoração ao 26º aniversário de Seropédica e a população marcando presença aqui. Aqui do meu lado está o empresário Marcelo, também posso chamá-lo de Marcelo do Supermercado Seropédica, prestigiando, trouxe seu filho. Marcelo, prazer imenso falar contigo. Jogo festivo, foi um jogo bonito, o Botafogo, nosso Botafogo venceu, mas o importante é a festa, né? Com certeza, né? A gente vê a cidade movimentada, a população feliz, ídolos da nossa infância, da nossa adolescência marcando presença aqui, a gente podendo apresentá-los para as nossas crianças também. Então é maravilha, a festa está muito bonita, todo mundo de parabéns. Obrigado Marcelo por sua participação, manda um abraço aí pra todos aí que você quiser, fica à vontade. Hoje é aniversário de Seropédica. É, eu acho que a população de Seropédica como um todo, né, está passando por um momento, também parece bastante satisfatório da sua vida, da sua história quanto cidade. Então, que Deus ilumine o município e a gente consiga sempre ver o crescimento cada vez maior e as pessoas cada vez mais felizes vivendo aqui. Eu acho que o novo tempo é agora pra nossa cidade, Marcelo, certo? Com certeza, a gente acredita muito. Valeu Silvio. Valeu Marcelo, falando aqui na TV Municipal, vem com a gente e você também.